O menu do CSGO parece morto, parece um cemitério e eu acho que a Valve simplesmente largou o CSGO, parou de atualizar o jogo com foco 100% no CS2. Por que eu tenho razões para acreditar nisso? Simples, se você abre hoje a tela do seu CSGO, só aparece uma notícia e nada mais aqui na tela inicial e ainda temos o desconto de 75% das cápsulas de Paris. E aí vai a minha dúvida e a dúvida de muita gente, quando que a Valve vai remover essas cápsulas encerrando o desconto das cápsulas de Paris? Isso é algo que veio na minha mente durante a semana porque eu comecei a comprar uma grande quantidade de cápsulas de Paris 2003 e stickers, mas isso vai ficar para outro vídeo. Porque hoje eu quero discutir aqui com vocês e trazer alguns dados a respeito dos últimos majors para a gente tentar descobrir até quando a Valve pretende deixar as cápsulas de Paris dentro do CSGO. Bom, antes de entrar a fundo nesse assunto, eu só queria lembrar que o último major do CSGO é esse major de Paris e ele é o único major de 2023, quando geralmente a gente espera dois majors por ano, portanto duas coleções de stickers por ano, geralmente, tá? Nesse ano vai ser diferente porque é o fim do CSGO. Então, além desse major estar recebendo o dobro da atenção por ser o único do ano, ele tem adesivos fantásticos com o fundo transparente. E, historicamente, isso é muito bom como investimento. Os majors que tiveram stickers com fundos transparentes no estilo Cato 2014 sempre foram os melhores majors para se investir tanto em stickers quanto em cápsulas. Quem comprou, por exemplo, em Stock Home 2021 as cápsulas com desconto conseguiu vender no futuro por um profit muito grande porque elas dropavam stickers belíssimos como esse mouse holográfico. O mesmo aconteceu no campeonato Antwerp 2022 que trouxe aí esses stickers maravilhosos para a gente. E se liga só na valorização, vamos olhar o gráfico aqui da cápsula que dropava, por exemplo, esse Cloud9 holográfico. As pessoas podiam comprar lá na época do desconto por um real e alguns centavos e ele chegou a um topo aqui de mais de 11 reais, galera. Uma valorização de mil por cento. Portanto, historicamente, investir em cápsulas durante o período de promoção é muito bom. E para tentar prever o dia que a Valve vai remover o desconto de 75% do Major de Paris, vamos analisar alguns fatos. Primeiramente, o desconto está ativo desde o dia 22 de junho. Ou seja, calculamos que no dia de hoje já se passaram cerca de 69 dias que as cápsulas estão 75% mais baratas. Voltando um ano atrás, no Major Rio 2022, a gente teve esse desconto de 75% nas cápsulas durante 72 dias. E no Twitter do CSGO, 5 dias antes das cápsulas serem removidas, eles publicaram esse post aqui, avisando a todos que o desconto terminaria 5 dias depois desse tweet. Algo bem parecido tinha acontecido no Major anterior ao do Rio, Antwerp 2022, que teve o desconto de 75% durante 68 dias. E em uma publicação no blog do CS, a Valve deixou bem claro 7 dias antes que as cápsulas seriam removidas. Portanto, dando uma semana para as pessoas desavisadas ainda terem tempo de comprar com desconto de 75% antes das cápsulas serem removidas. No Major de Stock Home 2021, esse desconto durou um pouco menos, apenas 49 dias. E mesmo assim, é tempo suficiente para as pessoas poderem estocar as suas storage zones, os seus containers com cápsulas. Pois bem, se a gente rapidamente pegar esses últimos 3 Majors que aconteceram antes do Major de Paris e fazer uma média de quantos dias o desconto ficou ativo, a gente tem uma média aí de 63 dias. Já passamos esse número uma semana, mas temos que pensar que como é o único Major do ano, faz sentido que a Valve queira estender um pouquinho esse desconto de 75% para lucrar, né? Porque em vez de ter dois Majors, eles só lançaram um em 2023. E eu sinceramente acho que esse desconto está perto de terminar, mas que a gente pode ter ainda 2, 3, até 4 semanas com as cápsulas dentro do CSGO. A venda por 75% off. O Twitter do Counter-Strike está bem ativo ultimamente e eu espero sinceramente que eles deem um aviso prévio de pelo menos uma semana antes do desconto encerrar e as cápsulas saírem do CSGO. Para as pessoas poderem comprar, já que simples, a Valve é uma empresa, eles querem farmar o máximo de dinheiro possível. E eles falando para as pessoas que daqui uma semana ou daqui 10 dias as cápsulas vão sumir, com certeza essa notícia vai gerar muitas vendas e muito lucro para a Valve. Mas estamos falando da Valve, né? Eles podem também, simplesmente, da noite para o dia, remover as cápsulas sem aviso prévio nenhum. E é por isso que eu comecei agora a investir nas cápsulas e em adesivos de Paris 2023. Em breve eu vou falar desse daqui, que é um dos stickers que eu estou comprando, porque eu realmente acredito que a longo prazo vai ser uma boa. Mas as cápsulas também se provam, ao longo do tempo, bom investimento, tá? Um pouco mais conservador, eu diria, do que investir em stickers soltos. A minha única dúvida mesmo é se eles vão ou não comunicar antes para a gente a respeito da retirada desse Major, da retirada das cápsulas. Já que, aparentemente, eles estão completamente focados em testar o CS2, em postar notícias e atualizações sobre Counter Strike 2. Será que eles podem esquecer de avisar a gente e simplesmente remover as cápsulas em uma manutenção rotineira? Eu tenho medo disso acontecer. Da mesma forma que eu fico pensando que quanto mais o tempo passa e por mais tempo essas cápsulas ficam em desconto, mais e mais adesivos vão sendo gerados, o que não ajuda muito aqueles colecionadores que querem investir em stickers. Porque, simplesmente, quanto mais stickers em circulação, menor a chance deles valorizarem ao longo do tempo. Mas eu fico tranquilo quanto a isso, porque, realmente, os stickers do Major de Paris estão fantásticos e, por isso, eu também acredito nas cápsulas que vão continuar dropando eles. Então, finalizando o pensamento, amanhã completam 70 dias do desconto do Major de Paris e aí a gente deve começar a ficar esperto por alguma notícia da Valve, não necessariamente no Twitter, mas, talvez, no blog ou em outro lugar, avisando pra gente aí até quando que esse desconto 75% vai durar e até quando que a gente pode comprar as cápsulas no precinho. Mas, podem esperar que, com essa notícia, o preço dos stickers automaticamente vai começar a subir. Então, eu, se fosse você, não esperaria muito pra começar a investir em adesivos, já que o preço deles pode subir muito quando esse anúncio aí do final do desconto acontecer. E aí, quando você acha que esse desconto vai se encerrar? Quantos dias você acha que faltam para o fim das vendas das cápsulas desse Major de Paris? Deixa um comentário aí embaixo, a gente se vê na próxima e vou fazer mais vídeos a respeito dos meus investimentos em adesivos holográficos do CS e nas cápsulas também. Então, espera aí, ativa a notificação aí embaixo. A gente se vê na próxima, um abraço, falou!